Em toda família tem aquele contador de história de pescador e caçador que conta sua versão da melhor maneira para ressaltar um feito. Não digo que seja mentira, pois na cabeça de quem conta com convicção realmente existiu e foi verdade. Um primo certa vez contou que ele estava caçando. Na época dizíamos que estávamos badocando. É caçar com badoc, também conhecido como estilingue. É um pequeno gancho de madeira com borrachas amarradas em cada parte do gancho que ao ser esticada lança uma pequena pedra. Badocá faz parte da memória de quem cresceu na roça. Então ele estava badocando e atirou uma pedra em um socó. A bala pegou na asa do socó sem matar, mas quebrou a asa. Quando ele correu para pegar a ave, ficou espantado com o que viu. Isso ele contava com um entusiasmo convincente de quem estava vendo a cena se repetir. Ao encostar na ave ferida, ela se levantou, se debateu e começou a voar e fugiu voando com uma asa só. Eu ouvi a história e contei a minha experiência que vivi na minha adolescência. Eu ficava na roça nos períodos de férias e não havia muito o que fazer. Passava o tempo jogando bola com um amigo e vizinho, só nós dois. Era eu contra ele, brincando de driblar um ao outro e fazer o gol. Não vou falar quem é, pois ele pode não se lembrar. Certa vez falei com ele. Vamos no domingo pescar no Sabiá? Sabiá era um local vizinho, a uns quatro quilômetros de onde morávamos, e havia um açude com peixes. Ele respondeu, vamos, que horas e como vamos? A gente sai umas três horas da tarde e voltamos antes de escurecer. Eu vou a cavalo e você de bicicleta. Então está marcado. No dia marcado, saímos e fomos pescar. Quando deu umas quatro horas da tarde, começou uma trovoada e a chuva se aproximava rapidamente. Então eu disse, vamos embora que vem chuva forte por aí, e voltamos apressados. Quando chegou na metade do caminho, em uma área de mata, a chuva nos alcançou e o tempo escureceu, e era raio e trovão, um em cima do outro, e eu batia no cavalo para apressar o passo, e meu amigo, logo atrás de mim, pedalava com todas as suas forças. De repente, teve um clarão perto de mim, que eu fiquei um segundo sem enxergar nada, somente sentindo um forte cheiro de fritura, igual quando colocamos um pedaço de carne para assar em cima da chapa de um fogão a lenha, e sobe aquele cheirinho de dar água na boca, não é verdade? Aí eu escuto meu amigo gritar assustado, — Fernandinho, olha do seu lado o que está acontecendo. Olhei muito assustado e pensei, — Será que o que eu estou vendo é o que eu estou vendo mesmo? Nunca imaginei ver uma coisa daquela na vida. Aí eu olhei para trás e entendi o que havia acontecido. Um raio caiu bem na garupa do meu cavalo, e a parte de trás do cavalo, a garupa, se desprendeu, e as pernas traseiras estavam correndo ao meu lado, e eu montado só na parte da frente. E agora o que fazer? Se o cavalo morrer, meu pai ia ficar muito bravo. Era o cavalo de estimação dele. Então meu amigo pedalou e segurou o rabo do cavalo, e foi parando a parte de trás do cavalo, e eu com todo cuidado fui parando a parte que eu estava montado. Paramos, eu desci do cavalo, ou parte dele, né? E juntamos novamente as duas partes do cavalo. Ufa! Graças a Deus encaixou perfeito. Aí eu disse, — Agora temos que amarrar as partes até cicatrizar de novo, e não temos nenhuma corda. Meu amigo disse, — Tem um cipó ali que é muito forte, e dá para amarrar. Que bom! E assim fizemos. Amarramos o cavalo, juntando as duas partes, e chegamos em casa. — Eu vou soltar o cavalo na manga, e não vou dizer nada para meu pai. Quando ele for usar, já vai estar cicatrizado, e ele nem vai perceber. Eu disse para meu amigo. Quando passou uma semana, meu pai pediu a Nel, nosso companheiro que cuidava dos animais, para pegar o cavalo, que ele iria dar uma cavalgada. Quando o Nel voltou com o cavalo, todo espantado, chegou gritando, — Seu Estevam! Seu Estevam! Vem ver o que aconteceu com o cavalo! E meu pai saiu da casa apressado, para ver, e eu o acompanhei. Pelo menos o cavalo estava vivo. Quando chegamos para ver o cavalo, eu vi que o cipó havia crescido, e ficou tipo uma moita em cima do cavalo. Meu pai ficou espantado, e sem entender nada disse, — Mas o que é isso? Como este cipó nasceu e cresceu em cima do cavalo? Aí eu disse, — Pai, eu vou pegar o tesourão e podar o cipó. Aí eu peguei o tesourão e cortei o cipó, de forma que ficou muito bonito. Quando terminei, eu mostrei para meu pai. — Veja, pai, eu podi o cipó, de forma que ficou com uma cobertura, tipo uma bolea. E o senhor vai ficar sentado na sombra. E tudo ficou resolvido. Ainda bem. Quando terminei, meu primo olhou para mim e disse, — Deixa de mentira. Onde já se viu, um cavalo se partir ao meio e andar com duas patas. — Ué, se seu socorro pode voar com uma asa só, por que meu cavalo não pode andar com duas patas? — Caçadores e pescadores não mentem. É assim que a aventura se passa na cabeça deles. E eles juram que aconteceu mesmo. Quem duvidar, que conte outra. Abraço.